Oi, fechadão pro canal CH Maroso Vem dançando e pulando pra Jesus Pula, roda e dança, pula roda e dança Cheio de Espírito Santo, o facinho a gente manda Pula, roda e dança, pula, roda e dança Joga os pés pra frente e o ombrinho tu balança Pula, roda e dança, pula, roda e dança Cheio do Espírito Santo, passinho a gente manda Pula, roda e dança, pula, roda e dança Joga os pés pra frente e o ombrinho tu balança Olha só o passeio responsa que os crente vai mandar Na presença de Jesus, todos vão se alegrar Não tem droga nem cerveja e aqui ninguém rebola As crianças vão assim, na favela viobora Acelera o seu pé, mexe pra frente e pra trás Treve o braço tipo break, isso aqui tá bom demais Lança agora o duelinho, treme todo rapidinho E quem estiver parado, puxa ele com carinho Pula, roda e dança, pula, roda e dança Cheio do Espírito Santo, passinho a gente manda Pula, roda e dança, pula, roda e dança Joga os pés pra frente e o ombrinho tu balança Pula, roda e dança, pula, roda e dança Cheio do Espírito Santo, passinho a gente manda Pula, roda e dança, pula, roda e dança Joga os pés pra frente e o ombrinho tu balança Pula, roda e dança, pula, roda e dança Cheio do Espírito Santo, passinho a gente manda Pula, roda e dança, pula, roda e dança Joga os pés pra frente e o ombrinho tu balança Pula, roda e dança, pula, roda e dança Cheio do Espírito Santo, passinho a gente manda Pula, roda e dança, pula, roda e dança Joga os pés pra frente e o ombrinho tu balança Olha só paz e resposta que os crente vai mandar Na presença de Jesus, todos vão se alegrar Não tem droga nem cerveja e aqui ninguém rebola As crianças não fazem, na favela virou boda Acelera o seu pé, mexe pra frente e pra trás Leve o braço tipo bem, isso aqui tá bom demais Lança agora o L, treme todo rapidinho E quem estiver parado, puxa ele com carinho Pula, roda e dança, pula, roda e dança Cheio do Espírito Santo, passinho a gente manda Pula, roda e dança, pula, roda e dança Joga os pés pra frente e o ombrinho tu balança Pula, roda e dança, pula, roda e dança Cheio do Espírito Santo, passinho a gente manda Pula, roda e dança, pula, roda e dança Joga os pés pra frente e o ombrinho tu balança